Se você quiser comprar a conta de Minecraft original no site, bem confiável e bem barato mesmo, velho, passa aqui na Minecraft Store e a conta de Minecraft original full acessa aqui por R$29,99 e capa da Optifine por R$24,99, então não perde tempo, mano. Primeiro link aqui na descrição, Minecraft Store, é nóis e vamos pro vídeo. Fala, galerinha do YouTube, beleza? Até já, o Walker assistiu mais um vídeo. Seguinte, mano, como vocês podem ver, eu estou aqui novamente com a minigame, né? Hoje, galera, eu vim trazer aqui pra vocês aqui uma notícia muito triste, velho. Meu Deus do céu, eu não tô acreditando até agora, galera. Mano, como vocês podem ver aí no título, sim, cara, eu consegui quebrar meu teclado mecânico, galera. Meu novo teclado mecânico, velho, meu Deus do céu. E com uma semana e alguns dias de uso. Tipo assim, há uns dias atrás, né, logo quando eu... o primeiro vídeo aqui que eu trouxe com ele, né, jogando com ele e tal, eu tinha falado com vocês, né, que o botão espaço aqui veio com problema, né, e tudo mais. Ele tava meio que travado, tá ligado? E agora ele resolveu simplesmente parar de funcionar de vez, mano. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tô clicando pra caraca aqui, galera, não sei se dá pra vocês ouvir, ó. Se liga só, velho, ele não funciona de jeito nenhum, mano. Eu vou entrar até aqui na configuração do mining aqui pra vocês verem, ó, que realmente não tá funcionando. Cadê? Agora eu não me lembro onde é a parada do espaço, velho. Tá, calma aí. Espaço, espaço, pra pular. Cadê? Aqui, espaço, ó, jumper. Como vocês podem ver, tá no espaço, velho, e não funciona de jeito nenhum, mano. Eu vou até fazer o seguinte, velho. Eu vou aproveitar que eu tô com meu celular aqui do meu lado e eu vou gravar agora pra vocês também, vai. Ao mesmo tempo que eu estiver gravando esse vídeo aqui no PC, eu vou gravar aqui no celular também. Deixa eu só iniciar essa desgraça aqui, velho. Porque meu celular é meio lento, tá ligado? Enfim, eu tô gravando aqui, ó. Ao mesmo momento aqui que eu tô gravando no PC, eu tô gravando aqui no celular, galera. Como vocês podem ver, eu estou aqui no servidor, né, cara. Eu acho que eu vou colocar uma telinha pequena depois, né, pra você ver aqui do celular. Ou do jogo, né, sei lá. E se liga só, mano. Eu tô clicando aqui, ó. Não funciona de jeito nenhum, tá ligado? Olha só. Não vai, mano. Olha lá, o personagem não pula. Calma aí que a galera tá aqui, não dá pra ver, velho, ó. Tô apertando espaço e não pula. Realmente ficou ruim, como vocês podem ver aqui, ó. Enfim, fazer o quê, né, cara? Caraca, que sacanagem, cara. Meu Deus do céu. Eu vou ver com o meu amigo que comprou, galera. Esse teclado aqui veio nos Estados Unidos, tá ligado? Vou ver com ele se ainda tem garantia, né, pra mim meio que trocar esse teclado aqui e tudo mais, mano. Enfim, é isso aí, tá, cara? Eu vou ter que trocar de teclado agora, galera. Agora eu vou ter que pegar meu outro teclado, né, que tá bem ali atrás, ó. Calma aí, deixa eu levantar aqui da cadeira. Colocar saindo desse aqui. Nossa, vou mostrar aqui pra vocês. Agora eu vou ter que usar esse teclado aqui novamente, galera. Se liga só, velho. Esse aqui é meu teclado sem prisão, tá ligado? Ele não é um teclado de marca não e tal, mas é um teclado bom, né? Eu tô com ele há dois anos e ele nunca deu problema, mano. Esse aqui eu tô com ele há uma semana e alguns dias. Já começou a dar problema, galera. Você acredita nisso, filhão? Enfim, mano, é isso aí, tá, velho? Espero que vocês entendam aí, tá? Agora eu vou colocar o outro teclado aqui, aqui no lugar desse, né? E só bora jogar, né, mano? Pô, sacanagem, né, cara? Meu Deus do céu. Já tive o meu novo teclado aqui. Novo não, né? O antigo teclado aqui, cara. É o seguinte. Eu já imaginei que o teclado ia parar de funcionar assim do nada porque, né? Porque ele já tava dando problema há um tempo atrás, mano. Até naquele vídeo mesmo, né, que eu tinha gravado com você pela primeira vez e tal. Esse espaço aqui eu tava sentindo que tava mais travado que os outros botões, tá ligado? Aí acabou que deu ruim de ver. Enfim, eu vou correr atrás da garantia, né, pra ver se ainda eu consigo pegar um novo ou então, sei lá, né? É, eu vou ter que pegar um novo, né? Porque não tem como consertar o teclado. Quer dizer, tem como consertar, mas é bem melhor pegar um novo, tá ligado? Porque até consertar e tudo mais vai demorar muito. Enfim, vamos aqui, ó. Pegar isso, equipar isso. O ruim é que eu já tava pegando o jeito dele e tudo mais, tá ligado? Agora eu vou ter que jogar com o meu antigo de novo, mano. E eu meio que desaprendi um pouco de jogar com o meu antigo, porque o botão é um pouco mais, né, meio que diferente, tá? O botão do meu antigo teclado é meio em mole, ó. Aqui, quase que eu me mato de uma maneira burra por causa disso, mano. Meu Deus do céu. Beleza, vamos tentar ruxar pra cá e tentar fazer uma gameplay maneira, vai. Esse meu teclado é mais antigo também, até mais barulhento do que aquele mecânico, né, engraçado. Aquele lá que era mecânico, esse aqui é mais barulhento, mano. Você acredita? Ó, de boa. Vai, vamos matar esse cara aqui, ó. Matamos, beleza. GG, filhão. Tem um fera aqui, ó. Vou tentar dar um hit só. Foi pro void, beleza. Nossa, será que ele já pegou as coisas aqui? Nossa, vamos pegar. Não consigo alcançar o baú, velho. Sacanagem, hein. Tá, vamos ver se tem coisa. Não, não tem. Ele já tinha pegado. Nossa! Meu Deus, velho, eu tô... Mano, tô fazendo burrice atrás de burrice, velho. Eu louco. Mano do céu, que sacanagem. Calma. Calma, TG, não posso me matar assim, não, mano. É esse teclado, velho. Não tô muito acostumado com ele agora, não, galera. Eu louco. Eu parei de jogar com o teclado aqui há uma semana. Já tô fazendo no burrice atrás de burrice, tá ligado? Beleza, agora a gente mata esse parça aqui, ó. Ok. Meu Deus. Vou morrer, filhão. Sinto muito, mas vou morrer. Eita, cavarinha esse par. Caraca, velho. Eu já fiz cagada duas vezes aqui nessa partida. Com o teclado que eu fiquei jogando com ele há dois anos, tá ligado? Pra você ver que eu já tava mesmo acostumado com o meu antigo e tal, velho. E eu quando troco assim de peliférico, eu demoro pra caraca pra me adaptar, tá ligado? Mesmo sendo o que eu usava antigamente, né? Se eu começar a usar o novo, eu começo a nubar no antigo também. Não sei se vocês são assim, né? Na real, acho que a maioria das pessoas são assim, mas... Enfim, é meio chato, né, cara? Tá. Falta só mais o carinho na partida. Que é um tal de Maria... Um, dois, três, né? Amiga, sei lá. Deve ser menina, se pá. Ok, vamos tentar achar essa mina, mano. Tá, pra onde será que ela tá agora? Puts, velho. Pior que eu não tenho bússola pra saber, mano. Mas vamos aqui, né? Dando a volta. Talvez ela esteja pra lá. Ah lá, tá lá, ó. Beleza. Vamos lá chegar nela, galera. Vamos ver se ela quer print ou quer me matar, filhão. Isso aí. Vamos que vamos, filhão. Você não vai me matar não, né, filha? Você não vai me matar. Ah, ela quer print. É isso aí, mano. A gente já foi tirada. Eu vou até dropar uma espada pra ela aqui, ó. Pá. Nossa, velho. Meu teclado é muito doido, mano. Esse teclado. Meu Deus do céu. Toma uma espada aí pra você. Beleza. Só bora. Pra ficar um pouco mais de USP RP, tá ligado? Só bora agora, filha. Vamos que vamos. Nossa, não posso cair no Void. É isso aí, galera. Vamos matar ela logo de uma vez. Tomou ali o combo. Sinto muito, mas vou ter que te matar, filha. Beleza, mano. Meu Deus, não morre não? Ô, louco, velho. O gente servidor tá meio bugado. Ficou meio que no famoso mapa Grash, né? Eu tinha uma partida, como vocês poderam ver. Era pra mim ter morrido mais duas vezes lá, né, cara? Sorte que eu tinha foguete, galera. Por causa do meu teclado também, né? E tudo mais. Vocês estão ligados. Enfim, vamos ver se a gente consegue vencer isso aqui também, né? Sem me matar. Só bora, né, filhão? Vamos que vamos, mano. Esse foguete aqui livra a gente de... Né? Perder várias partidas. Ok. Meu Deus do céu. Nossa, isso foi mancado. Tive que usar o foguete aqui porque isso foi mancado. O cara deu uma de galinha. Tacando o ovo em mim. Agora vai morrer, filhão. Sinto muito te formar, mas agora tu vai morrer. E morreu novada, galera. Aí, parça. Quem me matar novada, morreu novada, mano. Meu Deus do céu. Beleza, ó. Vamos chegar lá no fiche que os caras... Inventa e tacar ovo na gente de novo, né? Que nem o outro cara ele fez. O cara quer print. Só que a gente irá print com ele. Eu vou ver se tem uma coisa boa aqui, né? Só bora aqui, meu fero. É isso aí, filhão. A print já foi tirada. Agora vamos que vamos, parça. Ele me deu um monte de maçã aqui. Muito obrigado. Tamo junto. E é nóis, filhão. Mas, né? Se você não se ligar, já toma combo e já morre, parça. Puts, podia ter alguma coisa pra atacar aqui nesse cara, né? Mas... Sei lá. Deixa ele aí por enquanto, vai. Eu vou tentar fazer o seguinte. Não. Eu achei que ia chegar alguém aqui no fiche, mas eu vou ter que matar ele do mesmo jeito. Ok. Tá bem aqui, ó. Beleza. Calma. Nossa. Tá me combando. Beleza, morreu. Isso aí, filhão. Tá pensando o quê, parça? Vai ser tão fácil assim também, não. Ok. Tá aqui nesse bão. Não tem nada, né? Eu já vi. Aqui eu tenho um arc flash agora, que eu peguei desse cara. Beleza. O ring que me expedi agora acabou também. Agora falta só mais um player na partida. Só falta a gente achar ele. Cadê você, meu filho? Cadê? Vem lá pro PRP comigo pra gente poder vencer a partida safe zones. Eu tenho bastante derrubou. Posso saber onde ele tá, ó. Encontrei o último parça aqui da partida, velho. Ele pediu um salve. Um salve aí para GSTM. Tamo junto, filhão. E é nóis. Vamos que vamos agora? Gol PRP? Bora lá, parça. É nóis. Agora sim, filhão. Nossa, ele tá alagado. Putz, mano. Foi mal. Eu vou ter que te matar do mesmo jeito, filhão. Dessa vez aqui, caímos aqui no famoso mapa vale, velho. Eu vou deixar esse guerreiro selecionado mesmo, porque o guerreiro é bom, vai. A gente ganha com uma espadinha aqui boa, né? Sharp nas duas pra poder dar uns combi nos caras. E é nóis, né, parça? Vamos aqui, vamos aqui, ó. Pegar esses itens. Não podemos deixar essa porção aqui pra trás, porque senão já sabe o que acontece, né? Só bora então, parça. E eu tô acostumando novamente, galera, com o meu teclado antigo. Acostumando com o teclado antigo. Meu Deus do céu. Acho que eu sou o único na face da terra aqui, né? Fica desse jeito. Ok. Deixa eu ver se eu acho coisa boa isso aqui. Tá, consegui um arcozão. Nossa, velho. Tá alagado. Puts, mano. Tá, matei o cara. GG. Agora a gente vem aqui, ó. Chega aqui nesse fist. Meu Deus, o cara tá vindo atrás de mim, cara. Ah, safadinho. Tentou vir aqui pra me matar. Cheguei aqui no fist primeiro que você. Ok, filhão. Agora esse cara aqui... Esse pai tá com a fire respect, velho. Meu Deus. Ah, droga. Agora vai geralmente focar. Sem press... Droga. Meu mind deu uma travada. Ferrou. É, mano. As últimas partidas, meu mind inventou de dar uma travada, né, cara? Sem por causa de quê, cara? Eu já troquei processador, placa de vídeo, tudo. E tal. E continua travando assim, mano. Deve ser por causa do HD, tá ligado? Faz mais de um ano que eu não... Né? Que eu não formato o HD e tudo mais. Deve ser isso. Mas, enfim. Vamos aqui, né? Depois eu resolvo isso. Só bora focar no jogo. Porque a gente tem que ver se as partidas... O meliante ali já tá tentando rushar também, ó. Eu acho, né? Sei lá. Nossa, cara. Quase que eu faço o AM aqui. Nossa. Droga. Droga. Eu não vou me matar. Meu Deus. Quase que eu me mato. Será que ele sabe que eu tô vivo? Puts, velho. Ele ainda tá aqui, mano. Ele ainda tá aqui. Tomara que ele não me veja. Nossa, o cara tá aqui, galera. Tô vivo. Tô vivo. Não sei como, mas tô vivo. Tô vivo. Calma. Tá, eu vou chegar lá no Fist. Tá. Calma aí, velho. Não sei o que fazer. Tem um parceria me esperando e tem outro aqui também, velho. Ah, eu vou chegar nessa cita aqui e matar os dois, vai. Só de sacanagem mesmo. Beleza? É isso aí, filhão. Sinto muito, mas você vai morrer. E a nozes. Ele tinha uma poção. Ok, filhão. Tá. Não tô jogando muito bem, até porque eu tô com o teclado aqui antigo, tá ligado? Eu tava acostumando com o outro novo e tal, né? Aí como, eu desaprendi um pouco de jogar com esse. Mas tá, tem um cara aqui, ó. Tá, você vai morrer. Nossa, não vai te caber. Nossa, velho. Imaginei. Putz. Ferrou. Agora ferrou tudo o rolê. Eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito. Não. Não. Nossa. Será que eu consigo chegar na água? Chega na água. Cheguei. Ah, não deu. Que mancada aí. Nossa, velho. Isso aqui a gente vai ter que ganhar. Na moral. Já vacilei aqui em duas partidas, né? Isso aqui a gente tem que ganhar, filhão. Que se não... Pô. Sacanagem, né, cara? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tranquilamente aqui, ó. Pegar esses itens. Só bora ruxar na velocidade insana do The Flash do Skyward, tá ligado? Skyward zero The Flash, filhão. A gente tem que ser quase que eu mimar de novo. Meu Deus do céu, velho. Eu desaprendi muita coisa aqui desse teclado, mano. Beleza. Pelo menos eu consegui acertar a MLG Block, né? Alguma coisa pelo menos. Ok. Vamos lá. Só bora, TG Walker. Vamos aqui. Vamos que estamos chegando aqui, ó. E tá. Tem uns baúzão aqui nesse Fist. Muito obrigado. Ok. Comi essa maçã. E tá. Aqui tem uma Speedzona também, ó. Vamos usar ela, é claro. Já tá cá, gente. Pra gente já ficar como? Ligadaço no bagulho. E falta mais quatro meliantes na partida. Tem um grupinho que tá pra cá. Um grupinho não. Um cara que tá pra cá. Só bora pegar ele. Toma essa flechada aí, vai, meu ferro. Toma essa flechada. Agora já vem aqui, ó. No Vral, tá ligado? E vai pro Void. Sinto muito, mas eu tive que te matar, meu ferro. Porque se não... Já sabe, né? Ok. Cadê os outros caras também? Faltam mais três na partida? Esse pai, ele deve estar na ilha deles ainda, ó. Tem um cara que tá aqui na ilha dele. Acho que esse pai, ele quer print. Bom, foi o seguinte, galera. Eu vou tentar vir aqui na ilha dele, então. Pra meio que tirar uma printzona com ele, né? Tomara que ele não invente me matar. Nossa, velho. O parça vai te caber. Meu Deus. Ah, né? Não, ele tá lagado só. Beleza, parça. Vamos que vão agora. Vou VRP. Bora lá. Isso aí, parça. Isso aí. Agora tem essa, não. Ué, não vai nem relar? Que isso, parça. Esse pai tava meio lagado também, né, velho? Então não foi tão... Né? Não foi tão justo assim, não. Mas tá de boa. Eu já tirei a print com ele. Ele deve estar feliz. Talvez não, né? Sei lá. Tá, vamos vir pra cá, então. Aqui tem um outro que tá ali também. Ok. Tá, vamos comer isso. E a pessoa me mata aqui, velho. Naquele negócio ali. Eu ia ficar triste demais. Isso aí, mano. Print já foi tirado. Agora já veio mó loucão atrás de mim, velho. Achou que ia me trair nessa fadinha. Ah, que ia me trair. Meu Deus do céu. Vocês viram aqui, cara? Que doideira, velho. Tem uns caras que já viram como? Já tira a print e já não deixa nem respirar, tá ligado? Tenta me trair e tudo mais. Eu não. Eu já deixo os inscritos respirar e tal. Acho que quando eu tiro o print com ele, né? Dou meio que distância pra ficar um pouco mais justo. Mas tá de boa. Vamos que vamos agora, meu fera. Agora o bagulho vai ser insano, parça. Isso aí. Somos os únicos da partida. Os últimos, né, no caso. Ele tem enderpull. Ele tacou no fiche. Putz, mano. Vai ser difícil matar esse cara. Já vi que vai ser difícil matar esse cara. Se ele tiver mais enderpull, vai ser muito chato. Tá, vamos comer mais isso. E vamos ver se tem refil, né, cara? Aqui, ó. Consegui mais enderpull também. GG. Na real não tinha, né? Consegui agora. Algumas. E tá, vou tacar esse min. Vou tacar esse aqui nele, ó. Pegar ele de surpresa. Boa. Vai ficar tacando enderpull, meu parça. Já toma na cara e já morre. Mas enfim, cara. Foi isso aí, tá? Espero que tenham gostado desse poste aqui do Skyrim, né? Aqui no canal. Apesar dessa triste notícia que eu dei pra você lá no início, né? Que foi o botão de passe aqui do meu teclado, mano. Que infelizmente parou de funcionar assim do nada, cara. Meu Deus do céu. Ultimamente tá demais, hein, velho. Essas últimas semanas, mano. Algumas semanas atrás, como vocês puderam ver, foi o meu mouse, né? Que resolveu parar de funcionar e tal. Até que eu taquei ele na parede, né? Que eu fiz até um vídeo, velho. Quem não assistiu ele, assiste que vai tá aqui no canal, tá? E depois de eu tô tacando ele na parede, ele voltou a funcionar aqui de boa, galera. Mas pode ficar tranquilo que o esse cacado mecânico eu não vou tacar na parede, né? Até porque eu tenho certeza que isso não vai funcionar que nem funcionou com o mouse, né? Com o mouse eu acabei dando sorte, né, cara? E foi um momento de raiva meu também e tal. Enfim, é isso aí. Claro, óbvio que eu vou tentar correr atrás da garantia, né, e tudo mais. Pra ver se consigo, né, pegar um teclado novo, mano. O único ruim é que, como meu amigo comprou lá nos Estados Unidos, eles vão demorar pra caraca pra me enviar um novo, tá ligado? Mas, enfim, fazer o que, né, cara? Eu não vou ficar com um negócio ruim assim do nada, né? Sendo que eu paguei caro, galera. E é isso, né, cara? Muito obrigado por ter assistido o vídeo, beleza? Se você for novo aqui no canal, peça que se inscreva. Eu posto vídeo aqui todos os dias às 10h30 da manhã, beleza? Então não percam. Deixa um like aqui nesse vídeo pra me ajudar também, mano. E é nóis. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.